E a escola tem alguma forma de fazer dinheiro durante o ano? Tu tenta fazer o que? Almoço, janta, churrasco, bailes, coisas assim, para tentar buscar subsídio para se manter. Porque uma escola tem muita despesa durante o ano. Água, luz, telefone e os seus contratados. Porque tudo que tu faz, shows durante o ano que se faz, tu levou os contratados, tudo é gasto. Depois do carnaval, tudo que tu for fazer na escola, ensaio, é de portas abertas, que tu não cobra. Aí, tu só sai, não entra. Então, a gente tem que fazer, são almoços, shows, formaturas, casamentos, aniversários. Vocês duas falaram com muito entusiasmo nessa menina da... A Ghislaine. Não, não, não. Da nova, a Fernanda do Estado. Ah, a Fernanda do Estado. Ou seja, vocês... Porque a primeira porta-standarte é aluna da Ghislaine. Ah, a primeira é aluna da Ghislaine. Ou seja, vocês conheceram o trabalho dela, conhecem o trabalho dela, devem conhecer de todas as outras, passistas e porta-standarte. Vocês frequentam as outras escolas? Todas. Durante todo o ano? Todas. De olheiras? Sim, todas. Eu acho que não é nem olheira. Sabe que todos os presidentes... Não, não é de olheira. Não, a gente... Daí, eu cheguei numa escola de samba, o presidente me recebeu. E disse assim, tu sabe que tu é bem recebido em todas as escolas. Eu só não frequento aquela escola que o estandarte não entra na frente. Eu não vou. E o respeito dos presidentes da Rosalina Conceição e Onira Pereira é muito lindo de ver. Tu chega nas quadras, é muito... Presidente Amorim, presidente da Vila Isabel, qualquer quadra que nós somos, nós somos muito bem recebidas. Inclusive, não tem aquela coisa que a Rosé é bamba, fulano, é isso, aquilo. Tudo que eles precisarem, pedir ajuda, nós estamos ali. Nós não temos a bandeira ali, sabe? Como eu te disse, a disputa é ali na Avenida 60 Minutos. Terminou aquilo ali, nós somos carnaval. A Onira só não frequenta escola que não tem o porto de estandarte. Não, que o estandarte, quando inicia o show, o estandarte, o estandarte na frente, eu não vou. Mas tem escolas que não usam isso? Não, eles usam o estandarte, mas bota o casal de minha acessória e porta-bandeira na frente. Eu não sou contra o casal de minha acessória e porta-bandeira. Eu tenho, as minhas filhas são portas-bandeiras, mas eu brigo pela tradição do estandarte, que são coisas nossas, que eles não têm que imitar o Rio de Janeiro. Quando eu ver o Rio de Janeiro, eu entro na frente, não entro atrás, porque eu não aceitaria entrar, a Islém tem uma frase que eu achei o máximo. Teve um ano que a Restinga não se classificou e o presidente de uma outra escola convidou todas as estandartes para desfilar com ele. E ela recusou. E ele perguntou por quê? Porque o estandarte do estado maior da Restinga foi feito para entrar na frente da Restinga e não de qualquer outra escola. Ah, mas é uma... Isso é uma glória. Isso é uma glória. E tem alguma postura específica da porta-estandarte? Tem. A porta-estandarte, por exemplo, mesmo quando ela ensaia, para segurar um estandarte, uma bandeira, ela tem que estar de saia. Ela não pode estar usando calça. Ela usa uma bermudinha com a calça. E está acontecendo muito, uma das coisas que eu brigo, elas estão usando a saia curta demais. Tem umas que não estão usando. Nos ensaios. Não estão usando a bermudinha. Quer dizer, se quer mostrar o corpo, vai ser passista, vai falar de passista. E o que mais me admira é os presidentes estarem permitindo uma coisa dessas. Porque isso é uma falta de respeito. Se eu tenho que estar usando saia, usando bermudinha, porque a estrela é o meu pavilhão e não o meu corpo. Então, eu brigo. Brigo e olho com cara feia mesmo. E se tiver que botar a boca, eu boto mesmo. Por isso que elas têm medo. Às vezes elas vão fazer shows assim. Olhem a cara da Aníria se tiver show, porque ela não está feia, porque ela não está gostando. Mas brigo mesmo. Ou seja, em ensaio, tu queres as pessoas... Mas é lógico, no momento que tu está segurando o pavilhão, tu tem que respeitar. Tu tem que respeitar o teu pavilhão. Se tu não respeitar o teu pavilhão, da tua entidade, o que tu vai respeitar? E o pavilhão entra na frente da própria estandarte? Ela segura o estandarte. A bandeira é de maneira diferente do desfraldo dela aqui. O estandarte tem que vir na tua frente. Tu não pode usar o estandarte assim. A estrela é o estandarte. Tu é apenas portadora dele. Então, tu tem maneiras de aparecer sem que tu tire o estandarte da tua frente. Na descida da bola, esse dia, tinha uma porta-estandarte da Praiana, que é também cria nossa. É uma menina que iniciou com 13 anos, como primeira porta-estandarte da Praiana. E ela estava ali, aí ela estava tirando foto assim, Laura, tu põe o estandarte na cintura toda vez que for a gente tirar foto. Aí, uma hora eu vi ela estar fazendo assim, o fotógrafo. Eu cheguei para o fotógrafo e falei, o que foi? Tu está pedindo para ela botar o rosto na frente do estandarte? Eu só sei que tu esqueceu que eu estou aqui e dizer assim, não. Ela jamais vai fazer isso. A estrela é o pavilhão, não é ela? Bom, pelo que ela está dizendo, seja estrela, pavilhão, tu diz, eu sou bambista, né? Ou seja, tem um amor total pela escola para carregar este pavilhão. Com certeza. Tem que ser cria da escola. Não, não é que tenha que ser cria, porque tem profissionais do carnaval. Mas como porta-estandarte, como em todos os quesitos, terminam o carnaval, eles estão preocupados em pegar o destaque do outro. Isso acontece no nosso meio. Eles não estão interessados em manter o que é da casa. Eles querem a chaquilha, não tiramos a dez, ele vai procurar o melhor. Mas tu pode estandarte. E pagam bem. Estandarte também. Passista, estandarte. Porque assim, não é quesito. Mas se não tiver o estandarte, perde o ponto administrativo. Então, eles estão sempre procurando. Agora, nós, como na nossa época, nós fazíamos carnaval porque gostávamos. Porque gostamos até hoje. Nós não fazíamos por dinheiro. Nós saíamos por prazer, por paixão. Então, nós não tínhamos. É uma tradição do Bamba. O Bamba é um celeiro de destaques. Nomes enormes aí dentro do carnaval de Porto Alegre saíram de Bambas da orgia. E o Bamba é de firmato. Pode ver, a Unira levou anos com o estandarte do Bamba. Eu levei anos com o estandarte do Bamba. E a Chaira deve estar uns 15 anos com o estandarte do Bamba. E vocês já não estão preparando. Bom, estão preparando essa menina, né? Não, não. Mas essa menina é alguém que... Porque assim, hoje em dia nós não temos aquela... Que o estandarte melhor tem o seu do Bamba. Nós queremos ver uma porta de estandarte boa em qualquer escola de estandarte. Exatamente. E respeitando. Porque se nós estivermos do lado, elas vão respeitar o pavilhão. Mas o Bamba ainda... Eu que convivo lá dentro, Unira. O Bamba ainda continua naquela coisa. Procurar botar quem é do Bamba. Se eles querem botar uma estandarte, eles querem procurar botar aquela que é filho do fulano, do ciclano, sabe? É como eu te digo, é uma escola de família. Se deixar, eles só usam o filho, a filha, o A do B, o C, que é do Bamba. Eles têm uma cultura, têm uma dificuldade de levar outros destaques de fora para o Bamba. É muito difícil. Em todo momento vocês falaram assim, nós não ganhamos dinheiro, nós não fizemos nunca por dinheiro. Mas o que vocês viviam então? Como é que vocês se mantinham? Eu sempre fui protética, depois virei criadora de cães, de pequeno porte. Não, eu sempre fiz, eu nunca dependi de carnaval. Eu sempre fui para o carnaval por paixão, que é o meu lazer. E tu continuas trabalhando? Continuo, eu sou criadora de cães, eu tenho pequeno porte. Hoje diminui bastante, porque eu tinha muito mais. Com a função do Bamba, eu lembro que há uns anos atrás eu estive aqui, bem na época que tinha desaparecido uma coxinha ruim a minha e se estava no UAR, na TV, jornal, tudo eu procurando. Isso. Aí, então, eu perdi muito na função de Bamba. Mas eu tenho a minha vida particular fora Bambas da Orgia. E tu, Anira? Eu sou dona de casa, porque eu fiquei viúva, eu fiquei pensionista, eu trabalhava quando solteira. E não, e uma coisa que eu me orgulho de não ter tido nunca funcionária de escola de samba. É uma questão das cores. Quando eu era os Bambas da Orgia, eu sou colorada, sou filha de Bará, sou filha também de Inhansã, tenho corpo de Inhansã, eu adoro vermelho. E eu vivia de vermelho. E o meu presidente orgulhoso dizia, ela pode andar de vermelho e a águia está na cabeça dela. Ah, perfeito. Tudo é na tua cabeça. A Rosalina, no ano que o ano foi festa do Batuque, ela veio de vermelho. Toda de vermelho. E ainda com a chave do Bará nas costas. Agora, por outro lado, quer dizer, conseguiste aguentar que eles não homenageassem o Colorado? Homenagearam o Grêmio e não homenagearam o Colorado. Outra escola homenageou o Colorado, né? Então, detalhe, no ano que o Imperador homenageou o Inter, o presidente Amorim me convidou para levar o estandarte do Internacional. Eu queria ter aquele estandarte, mas eu não podia fazer isso para o Bamba. E naquele ano, o que aconteceu? O Bamba foi classificado, o Imperador foi classificado, o que foi? Não, o Bamba ganhou como... E o Imperador ganhou, porque não foi no mesmo ano. Sim, eu sei quem é que ganhou, então. O Colorado ganhou. Não, os dois, não. Tu não entendeu. O Imperador ganhou com o tema do Inter e o Bamba também ganhou. Foi um ano diferente. Perfeito. Pena que tu não ficasse com o estandarte. Pois é. Mas eu tenho comigo um talabate, eu nunca usei, um talabate do Esporte Clube Internacional, que eu tenho guardado como relíquia aqui. Ótimo. Olha, gurias, muitíssimo agradecido por estarem aqui neste dia que está dando carnaval e que está chegando a Dia da Mulher também. Um beijo enorme a vocês, parabéns pelo trabalho e sucesso. Eu que agradeço. E convido a todos que se façam presente dentro da quadra de Bambas da Orgia, os 365 dias, porque nós precisamos de vocês. Vocês é que botam o nosso Bamba na rua. Jóia. Muito obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.